A informação, Rússia Inaro, autoridade local, suserva, governo, atorradia, estrada, balagoa, bicantidi, posto, atuúdo, município, Inaro. Delegado, aldeia, rússio, suco, leolima, posto administrativo, atuúdo, Albertino da Silva, o sub-governo, atorradia, estrada, rússi, bono, balagoa, bicantidi, deve localizar em aldeia, rússio. A autoridade local considera a lagoa bicantidi no dar potência turística de Equida e a suco, leolima. Também, a condição de estrada na BA Tebes dificulta o movimento do transporte Cira, atuúdo, viagem, bafate, enrofeirei. Estrada, rússi, bono, mas é lagoa bicantidi. Também é lagoa bicantidi, é um lago que não é conhecido, mas é o município de Inaro. E posto, atuúdo, e tempo, não é atuúdo, é harimosa, é um sapato em turismo. Então, hoje, não é, ligado hoje, não é, mas recomenda ir para a nossa governo, atuúdo, é, estáu matando harê, e o livro, estrada. Estrada, mas tem que, comessa, rússio, atuúdo, mais bom, d'água bicantidi, tem que, comessa, a dorada rekucosa é barat. Tem que, comessa, em um avião, eleve, eleve e a cana, eleve e, nós temos mais famosa, que vai fazer o efeito do transporte, e, no entanto, não é, ligada, não é, ligada a barat. O líder comunitário afirma que a Lagoa Bicantídica não se acumula em Cambarag e Halaran. Em cada dia, eles estão indo com a luta da luta entre março e abril, enquanto a distância entre a área bom e a Lagoa Bicantídica é quase um quilômetro. O senhor é o Napoleão Xavier, em R.T.L. Ativem informações factuais ou não atuais. Quinta-feira, inscreva-se no canal RTTL e ativem o botão de notificação. O comentário não vai tudo para a mídia social Siraceluk.